Lixo, roubou tua mãe ou comeu ela? Não comeu não, meu filho Lixo, roubou tua mãe ou comeu ela? Você quer educação, babá? Não tem educação Coisa linda Coisa linda Nazista, ladrão Ladrão da rachadinha Ladrão da rachadinha nazista Ladrão da rachadinha O Bolsonaro é ladrão mesmo Ladrão da rachadinha Eu nunca rodei nada, nem tua mãe, ô vagabundo Candidato, o senhor esperava, o senhor esperava essa recepção, Zé Gato? Um país que é governado por um bandido, ladrão, tem que ter esse tipo de quadrilha pra estar apoiado Eu tô aqui andando na agressão e você tá vendo quem é que tá insultando o cara Ladrão da rachadinha, colheu a tua mãe Lívia! 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 Lívia Obrigado.